Fala pessoal, visão trabalhadora na área, chegando aqui para comentar as últimas notícias e acontecimentos da política nacional, começando a campanha das eleições municipais, essa semana já tivemos os primeiros debates, e Pablo Marçal levando uma corça, humilhado pelo Boulos lá no debate de São Paulo, a diferença é muito grande, a diferença de história de vida, de conteúdo, de conhecimento, por todos os ângulos que a gente aprecia e não tem nem chance, né, do Marçal a esse debater com o Boulos, né. São Paulo tá complicado, né pessoal, da Atena, né, o próprio prefeito, esse atual aí que é de última qualidade, né. Em Porto Alegre estamos aí com a Maria do Rosário, enfrentando também, né, o Melonaro, né, o Melonaro, que é o cara aí que, olha, não vou nem falar muito, né, o que esse rapaz, o que esse indivíduo fez aqui em Porto Alegre, né, na questão das enchentes, só pra gente ter uma ideia, né, quando as enchentes começaram aqui em Porto Alegre, nós tínhamos quatro das vinte bombas que fazem o escoamento das águas da cidade para o rio funcionando, né, quando começaram as chuvas, ou seja, tudo estava sem manutenção, né. E infelizmente aqui em Porto Alegre a gente ainda encontra muita gente disposta, o Melo não deveria nem ser candidato, né, a reeleição, mas a gente cobrar coerência e dignidade de alguns políticos, né, é complicado, né, pessoal, é complicado. E o problema maior, como eu disse, né, quem vai votar no indivíduo que fez o que fez com a população aqui de Porto Alegre. Inclusive assim, pessoal, já fazem três meses que as enchentes terminaram e ainda, ainda há pessoas morando embaixo de viadutos fora de suas casas em condições indignas aqui em Porto Alegre e este indivíduo tem assim a cara de pau de ser candidato à reeleição. Se o Melo se reeleger aqui em Porto Alegre, pessoal, eu não sei mais o que dizer, eu não sei nem mais o que dizer. Mas vamos trazer aqui, ó, o Leandro Fortes vai repercutir um pouco aí deste primeiro debate, eu quero trazer para compartilhar com vocês. Já vou avisando aqui, ó, pessoal, vou trazer três vídeos aqui, tá, esse do Leandro Fortes, para a gente repercutir aí o debate lá em São Paulo. Vou trazer o Alisson Mascaro comentando aí sobre a questão da educação, né, políticas de educação e ele dizendo que não existe uma política de educação das massas sem se tocar no ponto do anticapitalismo, né. Quero trazer para vocês esse vídeo e quero fechar com um vídeo no qual o Lindbergh Farias comenta aí as investigações contra o Campos Neto, né, o vagabundo sabotador do Brasil. Então esses três vídeos eu vou trazer para vocês, a gente repercute a notícia e eu confesso que eu não não assisti nenhum dos três vídeos, tá. Vou assistir junto com vocês e fazer o react legítimo, tá, pessoal. O react sem ter visto antes o vídeo. Vamos soltar aqui o Leandro Fortes, do DCI. Esse debate de São Paulo ontem, os debates em si e a própria campanha eleitoral municipal das capitais, eu acho que ainda demonstra, acho, não tenho certeza, demonstra o quão nós ainda somos um país absolutamente indigente do ponto de vista político e eleitoral, né. Perfeito. Totalmente indigente. Bom, eu acabei de falar, né, o fato do Melo ser candidato em Porto Alegre demonstra toda a indigência política que a gente está vivendo, especialmente aqui na capital do Rio Grande do Sul, né. Galera, antes de eu dar sequência aqui, ó, chega deixando a curtida, tá, e diga no chat de que cidade estão assistindo. Isso aqui para nós é fundamental para o canal, a gente tem conseguido ganhar do algoritmo com esses comentários que vocês vão deixando no chat aí e também tem a importância da gente saber o mapa aí, né, de quem nos assiste e poder conversar com vocês no chat. O candidato lá de Teresina deu uma cabeçada na cara do candidato do PSOL em pleno debate. O prefeito de Teresina deu uma cabeçada no rosto do candidato do PSOL, ao vivo. Essas coisas assim, ao vivo, tá, porque essa gente perdeu completamente o dor. Eu assisti esse vídeo aí, gente, é o símbolo da extrema-direita, né. Num debate eleitoral, um candidato bolsonarista vai lá e dá uma cabeçada no outro candidato, que é o atual prefeito da cidade. É um absurdo completo. Ele não mudou e não confia nas instituições, nem na justiça, nem na polícia, não acredita, sabe? Eles têm absoluta certeza de que nada vai acontecer. O Pablo Massal, que a gente separou uns, né, vamos notar daqui a pouco uns trechos, é a retomada do esgoto bolsonarista na sua plenitude. E a gente precisa falar dele. Eu trabalho com redes sociais há muitos anos, tem uma agência de marketing digital que só trabalha com redes sociais. Tem o Marapuca que a esquerda se mete todo dia, e o campo progressista se mete todo dia. essa história de que não devemos falar do Pablo Massal, ou não devemos falar da Michelle Bolsonaro, ou não devemos falar do Bolsonaro, e sim levantar os nossos candidatos nas redes, falar do Boulos, falar da Tabata, enfim, dos candidatos. O Paz, no Rio de Janeiro. Porque essa é uma visão intuitiva, natural que se tenha essa visão. Só que as redes trabalham quase sempre no modo contraintuitivo. Uma bolha neutralizar uma informação não significa absolutamente que essa informação não irá circular, às vezes, de maneira dobrada ou triplicada em outros ambientes. vai significar apenas que nós estamos ignorando um inimigo poderoso. E não estamos produzindo o que se chama em rede social de buzz negativo. De buzz negativo. De barulho negativo. Barulho negativo é aquilo que a gente acostuma ver que os haters fazem. Se fosse muito bom o buzz negativo, não importa. Vamos falar. Fala mal de mim. Os ataques de haters não seriam tão prejudiciais. Você leva um milhão de ataques de haters e tal, ao invés de... Não. As pessoas fecham as contas. Por quê? Porque elas estão sendo massacradas por um barulho negativo, que gera um engajamento também negativo. Grande, alto, imenso, gigante, mas absolutamente negativo. Então, as pessoas já estão desde cedo se lamentando nas redes porque estamos falando do Pablo Massal. Precisamos falar do Pablo Massal. É fundamental pelo próprio Pablo Massal, pelo que ele representa na lista de São Paulo, mas principalmente pela simbologia que ele carrega, que é a retomada do esgoto bolsonarista, efetivamente, sistematizada, organizada, numa eleição municipal a mais importante do país, que é da cidade de São Paulo. Eu concordo plenamente com o Leandro. Essa história de não vamos falar, não vamos dar mídia para o fulano, para o beltrano. Não, tem que falar. Tem que falar para que a gente tem os canais, para que a gente tem esses espaços aqui. se a gente não falar nos nossos espaços, quantas pessoas, talvez até do nosso campo aí, não vão votar numa figura como essa. Então, a gente tem sim que falar, tem que apontar quem é, não só esse indivíduo, mas eu comecei o programa aqui falando de Sebastião Mello, em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, a gente tem quase que um dever de apontar diariamente quem é Sebastião Mello, o que ele já tinha feito antes das enchentes e o que ele fez depois das enchentes agora. Durante e depois. Cidade completamente abandonada e até hoje, vou insistir, passaram-se três meses já ali do olho do furacão, digamos assim, das enchentes e nós ainda temos muitas pessoas vivendo nas ruas, embaixo de viadutos, em tendas de lona, passando frio agora, está muito frio, gelado aqui no sul e as pessoas estão vivendo em tendas de lona aqui por causa deste senhor que é prefeito de Porto Alegre e é candidato à reeleição. Então, não fão para as redes e fiquem lá se lamureando. Ah, ele conseguiu. O Pablo Marçal conseguiu. Estamos falando dele. Temos que falar sobre ele. O universo de redes sociais, de comunicação nas redes sociais não tem nada a ver com a propaganda dos anos 60. A gente tem que fazer o combate diário a ele. Tem que falar, tem que mostrar os absurdos que ele fala, as loucuras, porque aí você vai fazer o combate político, senão... O Pablo Marçal, eu não sei quem aqui gosta de frequentar TikTok, imagino, muitas pessoas. Vocês já devem ter reparado que o Pablo Marçal deve ter de 100 a 150 perfis permanentes do TikTok, que são renovados diariamente. Eu fico bloqueando. Entra lá, Pablo Marçal corte, Pablo Marçal corte um. Marçal, não sei o quê, Viva São Paulo, tal. Ele tem muito dinheiro, então ele bancou muitas equipes, produzindo muitos cortes de falas dele dentro do TikTok. Então ele tem mais de 100 perfis. Você fica bloqueando e ele aparece de novo. É que nem estão fazendo com aquela Cíntia Chagas, aquela mulher que fala de lado, que fala coisa de português. Ela tem uns 30, 40 perfis. Você apaga um, bloqueia, aparece outro. De pessoas que falam por ela, então tudo isso é muito, muito dinheiro circulando dentro das redes. Se você para de falar, se você para de frequentar, para de bloquear, para de denunciar, eles vão crescendo de forma exponencial. Você tem que fazer o combate, gente. Não se faz combate político em silêncio. Isso é bobagem. Então o Pablo Marçal não venceu. É preciso pegar aquelas loucuras que ele falou ontem e mostrar para as pessoas que tem gente que vai apoiá-lo, está lá apoiando, tem gente que recebe para apoiá-lo. Você percebe que há um movimento grande nas redes de gente que está sendo paga para entrar rapidamente e apoiar. Mas é preciso expor-lo ao máximo para que as pessoas não o apoiem. Então saio dessa história, ele venceu, conseguiu o que queria. Ele consegue o que quer todos os santos dias sem vocês saberem, sem eu saber. Porque ele bota 100, 150 perfis no TikTok, nas redes sociais. Ele paga milhares de pessoas. Ele já está conseguindo isso e isso é a nossa gíria. O que a gente tem que fazer é o combate. Tem que falar sim. Tem que falar sim. Entendeu? Tem que acusar, tem que denunciar, tem que demonstrar. A gente venceu o bozo sim. Se vocês pararem para começar, a campanha de 2022 foi esse embate. Então a pessoa, não, vamos falar do Bolsonaro não, porque senão a gente vai fazer propaganda para ele. Não, falamos do Bolsonaro, mostramos os poderes dele, nas redes tem muitos vídeos mostrando como ele é violento, as escrupidezes que ele falava. Tem que fazer o combate. Tem que fazer o combate. E ontem, tem que mostrar o Pablo Massal de ontem, porque ele teve um ataque de fúria. Porque a Tava Tamaral imprensou ele, imprensou bonito com a história dos processos. O Boulos publicou na hora, ao vivo. Aliás, uma ótima estratégia. Não é uma estratégia de debate de marketing ao lado do Boulos. Ele fica acusando o Boulos de ser cheirador de cocaína. Ele fala que agora o candidato Boulos, quer dizer, comedor de açúcar. Esse esgoto não pode passar batido, não. E o Boulos falou, estou publicando agora, aqui na nossa rede. Olha aí, mostra aí. Olha aí, aumenta o som também. A pergunta vai para o Boulos. A pergunta vai para o Boulos. Você tem que denunciar isso. Você tem que expor isso. Você tem que botar o canalha. Ele viu que uma pessoa rir. Ele levou pessoas pagas para rir. Porque ele conhece a construção. É a política delinquente, rasteira do esgoto. É a política do esgoto. O próprio traje do candidato. Quando a gente ficar se lamentando, a gente tem que fazer a nossa construção. Ele levou claque. Ele já estava preparado o corte para colocar nas redes dele. Porque isso vai para as redes dele como um trunfo. Os 80 mil pessoas que estão nas ruas de São Paulo, famélicas, passando frio, fome, abandonadas, doentes, desesperançadas, ele diz que nenhuma delas é atleta olímpico. A gente tem que pegar essas coisas, discutir, expor e tal, porque, se não, acontece o que aconteceu no Rio de Janeiro com o Witzel. De uma hora para outra, o cara foi eleito governador. Olha aí o nosso Guilherme Boulos. Mostra aí. Ontem saiu muito bem, aliás. Se tiver, eu deixo aqui essa disputa agora imediatamente. Está bom? Só o comecinho do vídeo, que é a fala do Pablo Marçal e depois o Boulos responde. Acho que ele foi ótimo aí, viu, Leandro? Falou, está assumindo agora a condenação. Respondeu na lata. Tem que expor quem é a figura, né? Tem que expor quem é a figura. Estamos diante de um delinquente condenado, com sentença. Simples assim, né? Aí o cara enlouqueceu. Antes de até mostrar, tem um vídeo que ele enlouqueceu. Antes de você passar, só queria fazer essa consideração com vocês, que é importante sair dessa armadilha, viu? Então, não vamos falar, ele conseguiu. Só se fala nele, claro. Mas o que só se fala nele é um barulho altamente negativo. Não só se fala nele porque ele ganhou uma medalha, não é que nem a Rebeca. Só se falou, na segunda-feira, só se falou da Rebeca. Por quê? Porque ela deu a dar de olho. O buzz era positivo, o barulho era positivo. Engajamento é positivo. A gente está falando de um delinquente que é candidato de São Paulo e a gente tem que... Já aprendeu na história recente que São Paulo elege delinquentes, que o Rio de Janeiro elege delinquentes. São Paulo adora eleger delinquentes, não é? Isso aqui é a pura verdade, não é? Ramagem está em segundo nas pesquisas no Rio de Janeiro. O delegado Ramagem, envolvido com a tal da BIM Paralela, com investigação de políticos, de inimigos do Bolsonaro, com rachadinho, com toda podridão, como é apoiado pelo Bolsonaro, ele está em segundo no Rio de Janeiro. O Datafolha ontem deu que o Ricardo Nunes ganha do Boulos no segundo turno com 12 pontos de diferença. Vamos ficar em silêncio? Porque as coisas vão se ajeitar naturalmente se a gente não falar do Ricardo Nunes? Se não falar que ele bate na mulher dele? A Tabata foi muito corajosa. Vocês podem não gostar da Tabata. Eu também não tenho nenhum preço para a Tabata. Isso foi chato. Mas ela foi muito corajosa. Ele falou assim, você, Paty e mulher, não podemos eleger. E ele botou a mulher dele na plateia, dando escândalo. A mulher que apanhou dele. Olha como é que funciona. Olha como é a sintonia. Vixe, eu não sabia de tudo isso, hein? Que baixaria que está São Paulo, hein, gente? Que nível que está essa disputa em São Paulo? Meu Deus. Pobre São Paulo, pobre paulista, né? Aquela canção do Ira, né? Quem lembra? Dessa periferia moral da política brasileira. Olha como é que funciona. A mulher já foi emburrida. Você vai negar que você apanhou. Tem um boletim de ocorrência que ele mentiu. Tem um boletim de ocorrência que o Ricardo Nunes mentiu. No UOL, numa entrevista lá com a Raquel Landim. ele disse que o boletim era forjado. A Polícia Civil de São Paulo emitiu uma nota dizendo que não. O boletim é verdadeiro e colocou o boletim no ar para quem quiser ver. Ele expulcou a mulher dele. E a Tabata falou uma coisa. Olha, não podemos votar num prefeito que bate mulher. Ponto final. foi que nem quando o netinho de Paula foi lançado pelo PCdoB em São Paulo e me acusaram de racismo porque eu falei se não podem um partido de esquerda, um partido comunista não pode lançar um candidato que bate mulher e ele tinha espancado a mulher dele. Ponto final. Temos que falar sobre isso. Temos que dizer, temos que expor isso. Temos que mostrar isso. Temos que mostrar isso. E o Pablo Massau ele entrou, ele declarou que tem 198 milhões de reais de patrimônio, gente. É muito dinheiro. 198 milhões de reais. Ninguém tem a menor ideia de onde esse cara tira esse dinheiro. Pois é, mas de onde saiu? Olha a origem de tanto dinheiro. que loucura. Ele diz que tem grupos econômicos, ninguém tem a menor ideia. Então, quando você expõe, quando você pega essa merda e bota para cima, aí a luz do sol faz muito mal para esses caras. a luz do sol é péssima para eles. Então, tem que expô-los ao máximo. Aí, para uma hora, a Receita Federal ia atrás dele. Vem cá, o que está acontecendo? O que é isso? De onde vem esse dinheiro? Ele disse que botou 200 caminhões no Rio Grande do Sul, sem consumir, vai atrás disso. Ele está querendo entrar na Prefeitura de São Paulo, claro, para fazer negócio. Agora, tem todo o dinheiro do mundo para contratar os melhores profissionais de Mísio Atremes, os melhores profissionais... Eu quero ver esse vídeo que ele surtou no debate. Vamos ver isso aqui, essa parte. Muito corte do debate de São Paulo. E, assim, falando do surto do papo, porque ele surtou, acho que não tem outro termo, ele surtou, porque ele foi exposto. Mas os cortes, Otarita, se você abrir o TikTok, muitos já têm corte entrando, mas, assim, maçal tratorando, maçal massacrando, maçal massacra. Esse mesmo vídeo do surto. O que é a análise do discurso, né? Esse mesmo vídeo do surto... Pode botar aí para a Tíbia, bota aí para a Tíbia. Aqui, ó. Ele ficou bravo respondendo a Tabata. Olha a cara daquilo ali, dá uma olhada naquela... Comedor de açúcar. É porque ele tem essa pecha de ser saudável, né? Saudável. O que é comedor de açúcar, cara? Sinceramente, eu não entendi isso, hein? E também porque açúcar ele ensinou que é cocaína. Ele ensinou que é cocaína também. Ah, tá certo. Entendi. É preciso desmascarar o Brasil. Quando sempre as pessoas perderam o gosto pelo combate político, por medo, por medo. Não vou falar nada, não. Medo não é estratégia. E medo não é estratégia. Medo não é estratégia. Mais um corte aqui, vamos ver, vamos dar uma adiantada aqui. E a gente... Parado aqui para vocês. Tem um outro também que mostrou a arma, um outro bolsonarista que estava com a arma na cintura, mostrou a arma. Esse aqui é o de Teresina, olha só. Por favor, candidato. Por favor. Só tem um minuto para a réplica, candidato. Candidato Frasnato, só tem um minuto. É isso. Que isso, cara? Não, é surreal isso aí, cara. Por favor, candidato. Assim, e a gente vive hoje numa sociedade absolutamente veniente. O primeiro é o seguinte, eu fico... Eu acho que eu sou de uma geração já... É surreal, né? É surreal. E... É... A normalização desse tipo de coisa, né? Porque não é possível, cara, que esse indivíduo possa continuar sendo candidato, dando uma cabeçada no outro candidato, entendeu? Não é possível. Ele tem que ser excluído do pleito. Não pode ser candidato. Não pode. A gente precisa parar de normalizar esse tipo de coisa, né? Não pode ser candidato, 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 né? O que é isso?